Ana, a gente falou da outra vez um pouquinho bem passando sobre autismo e muita gente perguntou aqui, ela queria saber mais sobre autismo, o que a gente pode falar a relação cérebro-autismo? Olha que interessante, o cérebro com autismo é um cérebro que tem várias pequenas alterações em vários lugares, é como se você tivesse, eu costumo dizer assim, o cérebro começa a se formar direitinho, com três meses o bebê e o cérebro estão praticamente formados, aí do terceiro mês até o quinto mês, você está todo formadinho, aí do quinto mês ao nono, você tem um excesso de material e o cérebro você passa por um período de lapidação, como se fosse o final da obra, não tem excesso de tinta, de reboco, que você vai fazendo o acabamento, o cérebro passa por esse momento de acabamento, o que tudo indica hoje é que nesse momento do acabamento final, fica muito mais célula do que deveria, então você tem vários lugares, tanto que a neuroimagem de pacientes com autismo, você vê um hipofuncionamento em vários locais, não é localizado num lugar como é, por exemplo, não é localizado como é o TOC, por exemplo, quem tem TOC, então o que a gente sabe é que esse excesso de neurônios acaba trazendo um processamento do outro lentificado, então por exemplo, a grande dificuldade... O excesso acaba sendo prejudicial, porque tira a qualidade do reconhecimento, por exemplo, uma pessoa com autismo olha aqui a nossa conversa e ele não consegue ler a linguagem facial, por exemplo, quando você ri ou quando você não está gostando, não está gostando do assunto, você faz assim... Ele lê visualmente... Mas ele não decifra... Porque ele não aprendeu lá atrás ou não fixou? Não, porque o cérebro dele tem uma dificuldade de microsegundos, milésimos de segundo, em processar aquela face e dar o significado, se você mantiver durante muito tempo, ele vai processar... Se eu rio durante um minuto, ah, tá, aí... Isso, ou então se eu fico com o cara zangada durante um tempão, ele vai dizer, você está zangado? Ah... Mas numa conversa social, numa relação social... Muda muito? Você muda muito, então essa percepção social ele não tem. Entendi. Então o que acontece? O grande... A condição sine qua non da pessoa com autismo é a dificuldade social e a dificuldade de linguagem nessa troca social. Então ele tem uma alteração de fala, de se expressar, ele tem uma alteração de identificar, processar o que o outro está simbolizando para ele, tanto que em geral uma pessoa com autismo, ele gosta de um assunto, ele vai falar daquele assunto o tempo inteiro e você pode estar com a cara de tipo assim... É porque eu tenho um tio assim... E ele continua, mas não é porque ele está implicando com você, é porque ele não faz essa leitura facial dos... E para fazer isso a gente tem um tal dos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? É esse que eu consigo ver em você. Entendi. Eu sei a fisionomia que você faz, que eu também faço. Esse neurônio espelho deles funciona mais lentificado. Olha que interessante. Exatamente. Por isso a dificuldade é de socialização. Porque ele não tem o traquejo social, a leitura social. Entre dois autistas talvez eles tenham o mesmo timing ou não? Ou talvez fique num timing... Por exemplo, eles adoram música. Se eles tiverem o mesmo gosto musical, eles são capazes de passar 12 horas ouvindo a mesma música. Entendi. Não são várias. Então quando ele gosta de uma música, ele põe aquela música talvez repetida a vez. E não se enjoa. Então assim, muitos apresentam dificuldade na linguagem, adquirir a linguagem. Porque a linguagem é uma coisa que tem a linguagem falada, tem a linguagem escrita e tem a linguagem no corpo. Então é claro que prejudica. Você prejudicando a interpretação de microfaces, de jeito do corpo, se a pessoa está descontraída, se a pessoa está tensa, dificulta essa linguagem também. Claro. Entendeu? Então assim, agora é interessante porque é um universo singular. Porque ao mesmo tempo eles têm uma hipersensibilidade com o mundo. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, você falar alto perto dele, ele interpreta como se você estivesse batendo nele. É mesmo? É. Eu tive um paciente, que ele era de Santo Agostinho. Ele tem o Asperge, que é um autismo que ele aprende a ler, a escrever, ele não tem essa dificuldade. É um tipo de autismo ou não? Hoje a gente até separa. Antigamente se falava que era autismo de alta performance, porque a maioria dos autistas, das pessoas com autismo, a gente não usa mais autista a palavra? Não. É a pessoa com autismo, para separar a pessoa da patologia. Eles tinham muita dificuldade, tem, muitos apresentam dificuldade de ler, de escrever, de interagir. E o Asperge, ele não tem esse problema, ele não tem o atraso da linguagem, ele não tem o atraso da escrita. Onde que ele é parecido com... Numa questão social. Ah, tá. Nessa interação e nessa fixação em determinados assuntos. Então, ele é bem mais flexível, mas ele também tem aquela rotina. Uma rotina... Ele segue... Mudar a rotina de alguém que tem, que vive com autismo, é muito ruim. Desorganiza a cabeça. Ele tem toque, seria um... Não é toque, mas ele tem rituais, que é como se aquilo tirasse essa grande confusão das coisas que ele não entende, dessa hipersensibilidade. Então, quando você tem certeza que você tem ou desconfia que você tem uma criança com autismo, você nunca deve fazer aquele contato forçado. Que você fala, ai, que bonitinha, bochecha. Isso mata eles. Porque a interpretação deles é que você está batendo nele. Eu tinha paciente que era do Santo Agostinho, ele tinha nove anos. E aí, um dia, ele foi no meu consultório, a mãe falou, doutora, ele disse que a professora de português bate nele. Eu falei, mas bate? É, eu falei, mas tem outras que bate? Não, 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 não. Ele falava assim, eles repetem, né? Não, 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 só ela, só ela, só ela, só ela. Eu falei, e qual é a melhor professora? Ah, de matemática, de matemática, de matemática. Aí, eu resolvi lá. Aí, eu fui, me sentei, falei com os professores todos, me sentei na última coisa. E ele lá na frente. Aí, daqui a pouco, entrou a professora de português, e a professora de português falava assim, Gabriel, olha aqui, meu filho, presta atenção. Aí, ele olhava pra mim lá atrás, fazendo assim. Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei. Ah, aquilo pra ele era. Aí, eu fazia assim. E ela falava alto, sabe? Aí, fiquei. Aí, de matemática. Matemática, quando entrou, era uma japonesa, uma gueixa, falava baixinho, escrevia, pá, pá, pá. Aí, ele falava. Entendi. Aquela era uma fada, entendeu? Aí, eu fui no recreio, conversei com os professores e falei, professor de português, olha, o timbre da voz, a maneira como você toca. A mulher começou a chorar. Mas, eu achei que eu tava dando estímulo. Eu achei. Eu falei, não, você tá certa. Serviria pra qualquer criança, menos pra ele. Ele é o contrário. Você tem que falar baixinho, tá, tá, tá. Eu só sei que 15 dias depois, ele voltou na escola. Aí, ela falou, a professora de português, eu não vou conseguir ser que nem o oco. Falei, não precisa, mas para de fazer isso, tá, tá, tá. O tocar já é. Porque ela falava, vamos, 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 naquele ânimo, sabe? Aí, eu só sei que 15 dias depois, ele voltou e eu falei assim, e aí? Aí, ele, o que você botou na água da escola? Aí, eu falei, por quê? Não, porque a professora de português tá muito educada. Ela está muito educada. Você botou alguma coisa na água dos professores. Olha só. E tem uma coisa muito fantasiosa na cabeça deles. Eu tenho um paciente que tem asperde, que ele hoje tem 57 anos. Tá. E toda vez que ele fica com alguma situação de conflito, ele tem todos os rituais dele. Quando alguém tira alguma coisa daquele ritual dele, ele fica nervoso. Aí, toda vez que ele tá ansioso e precisa que eu ouça ele, mesmo que ele repita várias vezes, ele liga pra mim e fala assim, Ana Beatriz, Bárbara Gordon, aqui quem fala é fulano Wayne. O nome dele é o Wayne. Aí, eu falo, é mesmo? Ele, Bárbara Gordon, eu falei, e o que que tá acontecendo, Wayne? Aí, ele fala, tá acontecendo isso, não tô gostando daquilo. Eu falei, não, não, vamos resolver isso aí. Não tem como resolver assim, assim, assim. Ficou tranquilo? Fiquei. Agora, só falta botar isso em ação. Ele, eu tô doando de um bate-móvel de Natal. Ele já, não sei, porque agora eu já dei doce. Eu acho que não tem mais. Eu tinha coisa com plástico, ele adora sentir a textura do plástico. Plástico, então, ele faz, recorta coisa de plástico e carrinho, caminhão, essas coisas até hoje. Roda, né? É. Essas coisas, por exemplo, antigamente, quando tinha ferrorama, eles adoravam. Por quê? Porque a mente deles é tão hipersensível a sons, a toques. O mundo, pra quem tem autismo, é over. É over demais. Porque como ele tem muito mais neurônios, ele percebe tudo demais. Então, é como se ficasse tudo amplificado. Por isso que muitos se agridem, batem na parede. É como se tentasse parar aquele excesso de informação que chega tudo ao mesmo tempo. Os casos mais graves. Mas eles são muito carinhosos, assim, ao mesmo tempo, quando você vai quebrando a barreira, quando você vai tocando muito suave, chega um dia que ele vai e te abraça. É verdade. É muito interessante isso. Porque eu nunca forcei contato. Mas quando eu achava que era uma criança com autismo, a mãe chegava, beija a Bia. Eu falei, não, não beija não. Imagina, eu não te conheço. Tua mãe também é perturbada, né? Mandando me beijar. Não é assim, não. Aí, eles ficavam assim, sabe? Tem que ter um passo. Tem. Aí, um belo dia, eles vinham assim. Vinha por trás da cadeira e abraçava. Eu falava, é coisa boa. Faz de novo. Aí, eu falei, deixa eu tentar fazer em você. Aí, eu fazia bem... Um leve toque, sabe? Então, é um universo singular. E o autista, ele consegue ter um relacionamento amoroso, afetivo com outra pessoa? Construindo uma família? Do jeitinho dele. Por exemplo, as pessoas com autismo clássico, com aquelas limitações, é mais difícil. Agora, o Asperd, ou tem também o tal do Savan, né? Que é o Savan. Savan. Que são, aí sim, são pessoas com autismo, mas com QI muito, muito acima da média. Por exemplo, existe um cara que conseguiu fazer... Ele pega um voo de helicóptero. Vocês lembram do nome? Ele pega um voo de helicóptero, sobe numa cidade, ele mapeia a cidade inteira. O Google usou ele várias vezes para fazer o Google Map. Por exemplo, a cidade de Nova York. Ele consegue subir e ver tudo. Esse é o Savan. Savan, e ele, aquilo para ele, ele faz naturalmente. É um assunto inesgotável. É o Rayman, ou não? Lembra do... Não, mas o Rayman, ele tinha uma memória muito de números, né? Da lista telefônica... Ele fazia uma conta, tinha um negócio cheio de bolinha, sei lá. Ele falava quantas tinham lá. Exatamente. Porque é como se desviasse para um universo. A mesma maneira que a criança ou a pessoa com autismo tem uma fixação em alguns assuntos, o Savan tem também. Só que tem que aí ele vai para uma coisa fora muito da curva, para aquilo. Entendi. E a parte de convívio dele, como que é? Social. Tem que estar dentro daqueles rituais. Tem que estar dentro dos rituais. Então, por exemplo, já tive muitos pacientes que, por exemplo, teve um menino, João. O João, uma vez, com 14 anos, chegou para mim, tia, tia, eu falei, fala, João, tem uma menina na minha escola que quer me beijar. Eu falei, mas como é que você sabe? Os meninos me falaram. Porque ele não tinha percebido. Eu falei, tá, e aí? Não sei beijar. Me ensina, me ensina, me ensina. Tá, aí eu peguei aqueles bonequinhos do teatro que você articula. Eu falei, João, é assim, ó. Você se aproxima, aí você toca o seu lábio no lábio da menina, e aí, quando você sentir que ela está assim, abraça, e aí você vai botar a sua língua levemente na boca dela, tá, tá, tá. Ele olhando aquilo tudo e, uhum, tá, tá. Entendi, entendeu, João? Vou fazer de novo. Aí ele fazia, uhum, tá. Entendi. Aí, como é que foi, João? Olha, eu acho que eu me dei bem, porque ela não me jogou para fora. Ela não me rejeitou, não me afastou. Mas posso te dizer, Bia, videogame é muito melhor, né? É, vou dizer que em certas situações, né, Lênia? Às vezes você fala, era melhor ter ficado em casa jogando videogame, né? E teve a primeira vez que ele levantou e teve aquela ejaculação da adolescência, ele me ligou apavorado. Nossa! Ele ligou apavorado. Aí ele, eu fiz xixi na cama. Eu fiz xixi na cama. Eu falei assim, mas esse xixi é diferente, Lili? Como assim? Como assim? Eu falei, é mais cremosinho, é não sei o quê. É. Falei, não, meu amor, isso aí foi que você teve uma ejaculação. Ejaculação? É, isso acontece. Você está formando os hormônios. Aí fui explicando. Aí ele falava, mas coisa chata, né? A gente nem espera e a coisa arrebenta-se. Do nada! Você viu aí, Lili? Então assim, o amor pra eles tem um simbolismo diferente. É ouvir música junto. Por exemplo, tem muito autismo, a pessoa com autismo, isso é super importante, que se masturba vendo a sua namorada, a sua coisa e não necessariamente tem prazer no contato. Porque aquela coisa de abraço, beijo, dá um desconforto. E aí uma namorada que não tem esse mesmo funcionamento, fala assim, gente, mas ele fica me olhando e se masturba. Mas aquilo pra ele é como se fosse, teve um que me descreveu, mas ela é a minha musa. Entendi. Ela é a minha musa. Eu sinto aquilo no meu corpo vendo. Caramba. Então é um padrão diferente, né? Fala, Lili. O nome do artista que sobrevoou Nova Iorque é Stephen Wiltshire. Então, esse cara é um savan. Ele, qualquer lugar que você queira mapear, é só levantar voo, deixa ele um tempo e ele fala, pode baixar. Ele vai mapear tudo. Mas dentro do espectro de autismo, que falam até que o Messi, né? Tem um pouco... Como que... O espectro é aquilo que eu falo. É muito amplo. Tanto que a gente tem o T, E, A, transtorno do espectro autista. Entendi. Você tem isso. E na realidade, Vilhela, isso tem em qualquer transtorno do comportamento humano. Não é aqui, né? A diferença dos transtornos humanos, da mentalidade, da mente, elas não são qualitativas. São quantitativas. Entendi. Por exemplo, quem de nós já não ficou hiperfocado numa coisa que alguém chega brincando? Pô, você parece uma pessoa com autismo, né? Tipo assim, fico o dia inteiro nesse negócio. Não é. Tá colocando porque eles fazem isso com muito mais facilidade. Música é impressionante, como eles gostam de música. Mas as mesmas músicas. Entendi. Impressionante. Eles são capazes de... E animais, acontece esse tipo de coisa também ou não tem relato? Interessante, assim... Eu tenho uma amiga que ela tinha uma cachorra, já morreu essa cachorra, que realmente parecia ter sintomas como se tivesse autismo mesmo. É mesmo? É. Mas já fizeram algum estudo? Alguma coisa? Não, não. Mas eu me lembro que, por exemplo, ela mora em frente à praia e quando tinha Réveillon e papapá, nossa, era um horror. Ela ficava debaixo da cama, apavorada, os empregados tinham que ficar, cobrir ela de lençol, porque ela ficava desesperada, assim, do som, né? Muito mais do que muito cachorro. Tem isso. E crianças que têm autismo também, às vezes, tem... Nossa, isso é terrível. Terrível. Esse excesso de barulho, muito ruim. Muito. Não é pouco ruim pra eles, não. É uma hipersensibilidade. Sim, gente. De pele, de áudio, de toque. É como se fosse um cérebro que... Aquilo que eu falei, sobrou neurônio. Então, tem certas funções que estão super ativadas. Tá. Durante muito tempo, você achou que era por conta de coisas que a mãe comia na gravidez? Se achou que era genético? O fato é que hoje, dentro do espectro, você vai ver coisas que vão funcionar pra um caso, pra outro não. Mas tem um componente genético também. Mas como que se... Como que se diagnóstica? Diagnóstica? O efeito diagnóstico pra esse espectro. É muito cedo, por exemplo. Porque vai dando aquele... Você vai esperando aquele desenvolvimento da criança, de andar, de começar a falar. A coisa não vai acontecendo. Eles têm uma coisa de andar muito na pontinha dos pés. É? É. Por quê? Porque o toque da superfície já incomoda. Olha. Toda criança tem o seu momento de andar na pontinha dos pés. Mas depois que aprende a andar... Tipo assim, criança com autismo, você põe toda agasalhadinha pra ir pra escola. Ela vai tirando e vai jogando fora aquilo. Por quê? Porque incomoda. O tecido incomoda. A lã, então, é uma das coisas que mais incomoda a pele deles. Então, as mães ficavam, tipo assim, batiam nas crianças. Tipo assim, imagina. Ou as escolas... Nossa, imagina com a falta de informação. De conhecimento. Conhecimento antigamente como devia ser. Agora, tem uma coisa que isso ainda é um estudo que não tá chegando... Ainda não temos dados pra conclusão. Mas, parece, parece, isso não tem nenhum estudo conclusivo, que o número aumentado de inseminações artificiais aumentou o número de casos. Ah, é? Pode ser, ainda não tá aprovado. Como pode ser também, a gente tá diagnosticando mais. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí